Olá, Bernatinho! Vamos para mais um procedimento aqui no Estúdio Réli, bonita! Ai, coisa linda! Vamos lá, vai ser uma progressiva, tá? Eu já lavei esse cabelo com shampoo anti-resíduo e eu fiz uma massagem com shampoo durante uns 3 minutinhos, tá? Só no couro e comecei o processo de secagem. Então, vamos lá! Secando todo o cabelo, mais ou menos uns 80% para eu começar a aplicar a progressiva. E olha como é que está esse cabelo. A raiz bem inchada, ela me disse que tem mais ou menos um mês e 15 dias que ela aplicou uma progressiva e não alisou a raiz porque ela aplicou sozinha. Então, a gente vai fazer uma aplicação. E a progressiva de hoje que eu vou usar vai ser a crina de cavalo da Manovinhar Nano Reduct Gloss. Ele é um alisamento térmico avançado. Fórmula exclusiva, nano-system, queratina, depantenol, colágeno, sericina, ácido láctico, cabelos brilhantes, fios totalmente disciplinados, liso, natural, duradouro. Gente, essa progressiva, ela contém na sua forma colágeno, sericina, ácido láctico, nano-system, depantenol, queratina, proteínas e aminoácidos. Ela é uma progressiva à base de aço. Vai ajudar aí a diminuir o volume do cabelo, alisar mais a raiz, certo? E, assim, como vocês verem, é um cabelo bem resistente, é um cabelo crespo, né? Que a gente aí tá alisando. Eu tô colocando bastante produto, mais na parte da raiz e puxando com pente por comprimento, certo? Produto não arde os olhos, não tem cheiro forte. E, como eu falei pra vocês, é da Manovinhar. O site da Manovinhar vai tá aqui na descrição do vídeo, junto com o meu cupom de desconto. Fui passando aí em todo o cabelo, mecha a mecha, e alinhando com pente, e eu deixei esse produto agir no cabelo dela 40 minutos, tá? É um cabelo resistente, porém é um cabelo fino. Eu deixei ela agir por 40 minutos, mas ela pede pra ficar de 30 a 60 minutos. Você que vai ver o cabelo, se vai ficar 30, se vai ficar 40, se vai ficar 60. Começamos aí a pré-secagem, como eu faço sempre, né? Primeiro dou uma pré-secagem pra tirar toda a água do cabelo. E depois começamos a parte da escovação. Como eu falei pra vocês, como é um cabelo crespo e é resistente, é um tipo de cabelo que eu dou mais importância na escovação. Então eu alinho bastante esse cabelo na escova. Dividi aí o cabelo em quarto parte e em algumas mechas. Fui pegando mechas finas para começar a parte da escovação. E eu usei essa escova menor porque, como eu falei a vocês, eu vou dar mais importância na escovação. Então essa escova me auxilia bem mais, tá? E vamos aí para a parte da escovação, que é a parte mais fácil. Fui escovando mechas, pegando mechas finas. Já escovei toda a parte de trás do cabelo e vocês viram que já tá bem alinhado aí só na escovação. Passei para a lateral, certo? E com o mesmo processo. Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Eu não uso secador muito quente na cabeça da cliente. O meu secador eu consigo deixar ele quente, mas não ao ponto de queimar a cabeça da criatura, tá? Se atentem muito a isso. Em relação ao secador, está no máximo. Prancha, eu pranchei esse cabelo. A minha prancha chega na temperatura de 450 e eu pranchei esse cabelo na temperatura de 200 graus, que é 420. Eu não coloquei na temperatura máxima, tá? Como eu falei a vocês, é um cabelo resistente, é um cabelo crespo, sim. Mas é um cabelo fino, tá? E também já tinha um mês e 15 dias que tinha dado no progressivo. Eu não queria agredir mais ainda esse cabelo, porque ela me disse também que estava com um pouco de queda. Então, eu pranchei em mechas finas, mas não tanto finas assim, de 10 a 15 vezes. E puxando por comprimento, mais ou menos umas 3 vezes, tá? Porque a intenção aqui era alisar a raiz, né? Fiz todo esse procedimento que vocês estão vendo. Com calma e paciência, porque nessa hora da prancha, é hora da calma e paciência. Porque senão, você não vai ter um resultado legal. Principalmente pra quem faz sozinha. Então, tem que ter realmente essa paciência na hora de pranchar o cabelo, né? E aí, seguimos. Eu lavei em seguida, mas não deu como eu mostrar a vocês, tá? E o resultado foi esse cabelo maravilhoso. Bem alinhadinho, bem lisinho. Abaixou bastante o volume, diminuiu o frizz. Eu amei trabalhar com essa progressiva. Ela me deu um resultado excelente. Olha isso. Olha esse cabelo. Bem alinhado, do jeito que a gente gosta. Não desbotou a cor. O legal é esse, que essas progressivas que eu tô trazendo pra vocês, ela não desbota a cor, tá? Então, não precisa fazer retoque de raiz. Eu não preciso tá matizando esse cabelo depois da progressiva. Então, é isso aí, meus amores. Mais um vídeo pra vocês no cabelo de cliente. Se vocês estiverem gostando, deixa aqui nos comentários. Dá like, se inscreve no canal. Ativa essa bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau!